Galera testada, bom dia galera, olha a bucha que me meteram dessa vez, olha a bucha que me meteram dessa vez, e é coisa boa, é para a cozinha de manhinha, olha, você está doido menino? Olha, pode me meteram dessa vez galera, olha, nessa loja aqui de material de construção, tudo para a sua construção, olha, Madeireira Massaranduba, você está doido menino? Aqui na Madeireira Massaranduba, vamos pegar umas coisas para a churrasqueira cara, para a minha mãe, deixa eu estacionar o carro ali, estacionar, que dá tudo certo, consegui estacionar aqui, olha que beleza, Olha galera, cada carro 1 ou 80 pontos, eita filha da mãe, você está doido menino? Aí nós precisamos logo de 5, para parar o fumaceiro lá em casa cara, vai parar o fumaceiro lá de casa, aí vai ser só o ouro agora, agora sim vai dar certo, é, quando tiver o fumaceiro lá, comendo a fumaça não vai comer, não vai, Não vai tapar mais Bora fazer o pagamento Vixe, você tá doido Galera, consegui fazer Comprei Também vou trazer no encomendo aqui, ó A mulher Alessandra pagou pra ela Comprar as latinas Aqui dentro tem outra coisa Logo logo ela vai mostrar no canal dela Dá até pra eu botar aí no primeiro comentário No canal da minha esposa também Pra você que não é inscrito ainda Que vai ter gente que vai assistir esse vídeo e não é inscrito Ir lá no canal da minha esposa e se inscrever Olha galera, esse daqui é o movimento em Garanhão Garanhão de que é a Suíça Suíça brasileira Deve ser porque faz frio E na Suíça faz frio E eu sei, eu nunca fui pra Suíça Como é que eu vou saber? Marque e fala um pouquinho Opa, você tá doido Olha que beleza, ó Olha, aí comprei uma lona Que eu quero cobrir os tijolos meus lá, né Tá o invernão aí Comprei essas coisinhas aí pra botar churrasqueira Pra não fumaçar mais dentro da cozinha Aí vai ser só a bênção Vai ser só a bênção, galera Ali vou cobrir meus tijolos lá Pra não molhar muito e a gente for trabalhar com os tijolos e eles molharem Tá até mais ruim, né? Tamo aqui em Garanhão Resolvendo umas coisas Tô esperando a minha esposa agora Que ela passou no No dentista Eu tá ajeitando lá Se Deus quiser vai dar tudo certo Ô movimento bruto aqui em Garanhão Você tá doido, Ninho Galera Aqui com o amigo Paulo Assiste a gente aí, ó Show de bola Um abraço aí pra galera aqui de Garanhão Manda um abraço pra tua família aí Um abraço pra minha esposa Roselma Felipe, minha filha Nayara e Fabrício Você tá doido Um abraço pra todos Um abraço, galera Muito obrigado pelo quadrinho Valeu, um abraço Galera Dando uma passeadinha aqui no centro de Garanhão E o comércio tá fechando já Fechando não Tá aí fechado Tudo fechado Olha que beleza Agora o que tem aberto só é loja de farmácia Só farmácia O que tem aberto agora, galera Três horas da tarde Depois de três horas Tudo fechado, hum O movimento cai Aí o sossego aparece Aqui no centro de Garanhão Tô esperando minha esposa Tô esperando a Alessandra Que ela foi Ela foi passar no dentista de novo Daqui pra passar nesse dentista Depois de três horas Aí lá pra quatro horas E nós temos que ir pra casa E nós temos que enfrentar a lama E a lápada é seca Você tá doido Já resolvi umas coisas Mas tá dando tudo certo Galera Aqui na Isa Calçados Em Garanhão A gente sente o cheiro de coisa boa Assim Quando a coisa é ruim O cheiro é mais amargo Mas essa é boa toda E o valor bem conta 140 reais Deu tudo certo Ó, galera Eu praquirei Essa daqui, ó 186 Praquirei Essa daqui 153 Quase levar as duas Por 300 Mas levei essa daqui À vista Por 140 reais Cara Ó Quem acha mais bonita A azulzinha Ou a preta Eu escolhi a azulzinha Cara Show de bola Ó aqui, beleza Quando eu vejo Uma vitrine dessa aqui Aí eu me animo Linda demais Isa Calçados Em Garanhão Isso Show Ó aqui, ó Já quero esterar Domingo, galera Show Galera Testa de aprovada Chegando aqui Minha avó É a gerente Da cozinha Papai Tá ali Também, ó Tá ficando bom Tá ficando bonito Primeiro Olha Que show de bola Aí Aqui, galera Já trouxe as cor Pra cá, ó A cozinha Tá ficando bacana Vai ser colocada Aqui em cima Essas peças Olha que beleza Daqui, ó Papai Jean De bagaçado Tudo aqui Tão fazendo Vai ficar bom Primeiro Ó aqui, ó Essas peçazinhas Que elas vão Pra cima Da churrasqueira Não tinha elas Tudo dessa cor Aqui, ó Não tinha Aí nós Tem que dar um jeito De botar essa daqui E pintar elas, né Vai ser a opção Galera Vai colocar tomada Olha que beleza Tudo aqui Essas cor Jean Também Carfeira Ajeitando Olha Cinco peças Cinco peças Deu Quatrocentos reais Cinco peças Quatrocentos reais Papai Olha a cerâmica O jeito que tá ficando Ali vai ser tomada 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 lá Galera Que beleza Show de bola Tá ficando bacana Galera Vai ficar a cozinha Mais testada E aprovada Do mundo Chega com a manhã Pode dar uma rimaninha Tá ficando bom Tá ficando bom Olha que benção Graças a Deus Vinha a casa Os meninos compraram Massa corrente E saia Marisael E estão aplicando Eu com sorriso Não sei se ele tá A boca Galera Galera Vou dizer uma coisa Pra vocês Isso daqui É uma benção Que tá acontecendo Porque O tanto de gente Que já almoçou aqui Já almoçou aqui Graças a Deus Não precisou pagar nada Não Graças a Deus Não precisou pagar nada Graças a Deus Nunca precisou pagar nada Hoje o pessoal vê Chega a gente aqui Almoça com a gente Graças a Deus Porque nós filma Mas antigamente Que nós não filmava Não filmava também Era do mesmo jeito Do mesmo jeito Do mesmo jeito Graças a Deus Isso sempre aconteceu Nas nossas vidas Hoje Quando a gente Compra uma motinha Compra uma casinha Qualquer coisa É colhendo O que a gente planta Não é não manhã É colhendo O que a gente plantou Pois é As ajudas que a gente fez Tudo Os recebidos da gente Que a gente tá recebendo As pessoas com o maior carinho Isso daí é cor de Deus Isso é cor que Deus Libera o crescimento da gente E dá tudo certo Crescer sem precisar Falar de ninguém Crescer sem pisar Na cabeça de ninguém Isso é o que é mais importante Só com a força de Jesus Isso é Nosso trabalho Aí é que Deus abençoa Sem dó Amém Amém Um abraço galera Fiquem com Deus E muito obrigado A todos vocês Que torcem Por Alan dos Pios também E por a família Deus abençoe cada um Que deixa seu like Que nos segue Que ama a gente Que nós amamos vocês Tudinho 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 Um abraço galera Tamo junto Você tá doido Beijo pra todo mundo Conhece um caboclo Desenrolado Testado e aprovado É gente da hora Os pios que ele vende É tão afinadinho Chama os bichinhos Eles não demoram Igual Alan dos Pios No Brasil não tem chamas Os navos vêm, brigam e vão embora Serrinha da prata É ouro que brilha E sua família é churibó Lugar de guerreiro Povo decente Inteligente Que faz história Pra Alan dos Pios Eu dou nota mil Aqui no Brasil E também lá fora Se levanta cedo Muito animado Pra ir pro Cerrado Acorda o Rambu Toma seu café Com sua rainha Desce pras grotas Do Tapicuru Lá onde as perrojo Chega mais perto Molta e Marconi Cega sua história Mas João foi embora A vida é mesmo assim Música Que estudes são Música Música Amém.